Alô, internautas, espectadores em geral, eu sou o Dedia, estou aqui em Mato Grosso, MT, especificamente em Vazia Grande, cidade vizinha de Cuiabá, aqui no bairro Alameda, bairro de Vazia Grande. Então a gente está aqui em um quintal, um quintalzinho simples, para dar uma demonstração de como combater a dengue de uma maneira natural. Tem usar agrotóxico, química, entendeu? Então tá, vou começar aqui por esta planta aqui. Esta aqui é uma planta que geralmente dá em beira de rio. Então ela atrai uma espécie de inseto chamado libélula. Então onde tem esta planta aqui vai ter a libélula. Entende? Daqui a pouco eu vou falar sobre a libélula. Esta planta aqui se chama aça-peixe. Tá? Então tá bom, vamos passar para esta próxima aqui. Aqui é outra planta que ajuda no combate a dengue. Esta planta se chama crotelária. Aqui tem algumas sementinhas dela. E aqui são as crotelárias. Fase jovem ainda. Ainda vai crescer mais, vai botar galhos e dar flores. São as flores grandes e amarelas. E aí estas flores vão atrair a libélula. Daqui a pouco eu vou falar sobre a libélula que é o principal personagem deste vídeo. Tá? Agora vamos aqui para esta outra planta aqui. Esta é a citronela. Entende? Então ela solta um odor. E este odor espanta os mosquitos. Principalmente o mosquito da dengue. Tá certo? Esta planta aqui. Se você pegar a folha dela. Se você pegar a folha desta planta. Amassar algumas folhas. E fizer uma infusão com água. Borrifar na casa. Borrifar na própria pessoa. O mosquito não vai chegar perto. Principalmente o mosquito da dengue. Tá? Agora eu quero falar sobre a libélula. Vou pegar aqui a libélula. Aqui está. Aqui está. Estão as larvas da libélula. Aqui tem três libélulas. Tem uma que já está adulta. Quase no tamanho de eclodícre a asa. Uma na fase intermediária. E uma bem aqui no cantinho. Que é bem juvenil ainda. Entendem? Então tá. Agora eu vou falar sobre a libélula já numa fase mais avançada. Aqui. Aqui está a libélula naquele estágio ali. Nesse estágio aqui. Tá? Isso. Se eu quiser filmar, eu filmo pra baixo. Nesse estágio aqui. Dessa aqui do canto. Então. Essa aí. Essa aqui. Essa aqui. Essa que você está acabando de ver aí. Viva essa aqui. Que eu achei morta ali no tanque. Agora. Essa aqui. Já é a libélula. Que está só a casca. Que ela já eclodiu. Entendeu? Já criou asa. E. Passou pra esse estágio aqui. Tá? Então tá. Quando ela está nesse estágio aqui. Ela já está no estágio adulto. E como que ela vai combater a dengue? É simples. O principal alimento da libélula. É o mosquito. Então. Se ela ver o mosquito. Esse mosquito não vai ter chance. Porque o mosquito é muito lento perto dela. E aí. Ela vai pegar o mosquito facilmente. E vai comer ele. É o principal alimento da libélula. É o mosquito. Por isso ela. É um forte combatente da dengue. É um predador. Do mosquito. Entende? Então agora eu quero falar. De um outro estágio da libélula. Estas larvas. Estas larvas. Eu encontrei aqui. Aqui. Neste tanque. Que é uma caixa comum. De reservatório de água. De residência. Onde. Esta libélula. Nesta fase aqui. Entendeu? Bota os ovos dela. Então eu vou fazer uma simples demonstração. De como que é isso. Vou pegar ela aqui. Esta aqui é uma libélula. Que eu achei morta. Vou pegar ela aqui. Vou fazer uma pequena demonstração. Tá? Está aqui. Então ela vem. Vocês já devem ter visto. Um animalzinho. Como este aqui. Fazendo este movimento na água. Né? Pois bem. Ele não está tomando banho não. Ele está botando na água. Está soltando os ovinhos dela aqui dentro da água. Entendeu? E aí. Estes ovinhos vão ecludir. E vão nascer esses besourinhos que são as larvas da libélula. Inclusive essas larvas aqui foram encontradas neste tanque onde vocês acabaram de ver. Tá certo? Então tá. Agora eu vou fazer uma demonstração de como as plantas interagem nesse processo. De combater a dengue junto com a libélula. Pois bem. Aqui então. Tem esse reservatório de água. Onde a libélula vem botar. Tá. Ela bota. Nasce os besourinhos. Cresce os besourinhos. A libélula. Eclode. E sai voando. Aí aqui perto ela já vai encontrar o pé de aça-peixe. Esta planta aqui. Que ela gosta dele. Por isso. Este. 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 Esta planta. Deu. Este apelido para ela. Porque a libélula. O apelido da libélula é aça-peixe. Por causa desta planta. E esta planta. O apelido dela. Eu não sei o. O nome científico dela. Mas. O apelido desta planta. É aça-peixe. E por. Por causa da libélula. Gostar de ficar. Próximo desta planta. Ela recebeu o nome. O apelido de. Aça-peixe. Tá. Então tá. Então ela fica por aqui e tal. Comendo os mosquitinhos. Né. Algumas moscas. Que aparecem por aqui e tal. Aí. Tem a. Crotelária. Que é esta planta aqui. Que também. Ela gosta de ficar. Porque solta uma flor. Né. E sempre tem ali os mosquitinhos e tal. E aí ela vai se alimentando. E fica por aqui. Pelo quintal. Predando os mosquitos. Inclusive os mosquitos da dente. Tá bom pessoal. Então. É isso aí que eu queria passar para vocês. Vamos preservar a libélula. Este é um animalzinho. Muito importante. Na cadeia natural. Dois insetos. Entendeu. Em prol da saúde. Saúde humana. Saúde pública. Então quando vocês virem. Um bichinho desse. Seja um bisorinho dentro da água. Ou seja a libélula voando. Procurem preservar ele. Se vocês forem limpar uma caixa d'água. E acharem esse bisorinho. Procurem não matar ele. Separa ele numa vasilha. Limpa a caixa d'água. E depois volta ele para o tanque de novo. Porque. Nesse tanque. Com certeza. Não vai ter nenhuma larva da libélula. Porque. Eles comem. Toda. Nesse tanque. Não vai ter. Nenhuma larva do mosquito. Quer dizer. Porque a larva da libélula. Come todas. Elas. Então o principal alimento da libélula. É a larva dos mosquitos. E depois que a libélula nasce. Como eu já vi. Como eu já disse. Ela voando. Vai pegar os mosquitinhos. Que estão voando por ali. E vai comer. Tá. Então é isso aí. Se vocês puderem. Ter no quintal de vocês. Um pé de aça-peixe. Entendeu. Crotelária. Entendeu. Para atrair a libélula. Vai ser ótimo. E se. Do lado deles. Estiver como aqui. Um tanque. Onde ela possa reproduzir. Vai ser melhor ainda. Que vai unir o útil ao agradável. Entendeu. Ela vai estar. Predando. Os. Insetos. Os mosquitinhos. Que estão por ali. Certo. E comendo a larva do mosquito. Que possivelmente. Seja por ali também. Beleza pessoal. Então é isso aí. Eu quero falar para vocês. Que. Se possível. Conseguir aí uma. Uma sementinha da crotelária. Né. Se possível. E. Colocá-los. Todos juntos. Igual está aqui. Nesse quintal aqui. Nesse quintal aqui. Eu estou usando como um exemplo. De combate à dengue. Que. A dengue. É uma epidemia. Que tomou conta. Não só de. Do Brasil. Mas já viu uma epidemia. No exterior. Né. Então. Vamos aí. Combater. Essa epidemia. Que é uma. Uma doença terrível. Que além de deixar as pessoas doentes. Ela é fatal também. Já tem matado muitas pessoas. Beleza. Então é o seguinte. Pessoal. Aqui ó. Show dengue. Beleza. E vou ficando por aqui. Até mais.